Oi gente, tudo bem com vocês? Sou Kélis Angela Mendes, sejam todos bem-vindos no meu canal. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês que são youtubers como estar preenchendo o novo formulário de informações fiscais do YouTube. É um vídeo muito importante, eu vou estar lendo aqui as informações e o prazo de validade para preenchimento e as consequências que podem acontecer caso você não preencha esse novo formulário. Eu vou estar lendo e vou estar ensinando passo a passo como preencher. Então acompanhe o vídeo até o final. Aqui fala o seguinte gente, enviamos esta mensagem para informar que o Google precisará deduzir tributos dos pagamentos de criadores de conteúdo fora dos Estados Unidos para cumprir a lei do país. Essa medida começará a ser aplicada ainda este ano a partir de junho. Nas próximas semanas pediremos para você fornecer suas informações fiscais no Google AdSense. Assim determinaremos se haverá alguma retenção tributária no seu canal e qual será o valor dela. Se esses dados não forem enviados até o dia 31 de maio de 2021, talvez o Google precise deduzir até 24% dos seus ganhos no mundo todo. Ou seja, você preenchendo esses dados, a dedução de 24% será somente para os vídeos assistidos nos Estados Unidos. Agora, caso você não preenche esses dados, essa dedução poderá ser em todos os seus vídeos assistidos em todo o mundo. Então é muito importante o preenchimento desse formulário, tá bom gente? Então vamos lá saber como que preenche passo a passo. Bom gente, primeiramente você tem que estar fazendo o login na sua conta do Google AdSense, tá bom? E aí após você fazer o login, vai aparecer essa tela aqui e nós vamos nessa opção gerenciar informações fiscais, tá? A gente clica aqui, tá abrindo aqui. Pronto, aí aqui aparece gerenciar informações fiscais e tem esse aqui em destaque. Para receber pagamentos do Google, não deixe de fornecer suas informações fiscais. Isso levará alguns minutos. Aí eu venho aqui, ó, adicionar informações fiscais. Clico aqui. Pronto, já coloquei minha senha, então nós vamos próximo. Pronto, aí aqui já aparece essa tela aqui, ó. Qual é o tipo de conta de Kelly Zangela, que é o meu nome? Vai aparecer o seu nome aí. Aí você vem aqui, pessoa física. Gente, eu tô ensinando pra pessoa física, no caso pessoa jurídica, não individual, entidade. Esse caso eu não sei informar, tá? Então eu venho aqui, pessoa física e vou em próxima. Lembrando também pra vocês que eu estou fazendo através do meu celular, mas você pode fazer também pelo computador. Após vir em próxima, aparece aqui, ó. Você é cidadão ou reside nos Estados Unidos? Eu coloco não, porque eu não sou cidadã dos Estados Unidos e nem moro lá. Aí vem o próximo. Aí a gente vai mais pra baixo aqui, ó. Selecione o formulário fiscal W8, né, que é com base nas respostas anteriores. No nosso caso, pesquisei. E esse W8 que nós vamos ter que selecionar é esse W8B, tá? No meu caso aqui, essa é a primeira opção. Aí a gente vai aqui, ó. Abrir formulário W8BEM. Pronto, gente. Já abriu o formulário. Aí aqui aparece identificação fiscal. Nome da pessoa. Vai aparecer o seu nome, tá? Aqui aparece o meu também. Aí nome fantasia. Não tem necessidade de preencher. É igual eu falei. Eu acredito que esse nome fantasia é no caso de pessoa jurídica, né? Aí aqui vem, ó. País de cidadania. Aí eu clico aqui, ó. Aí coloco Brasil, porque eu sou brasileira e moro no Brasil, né? Nasci no Brasil, no caso, né? Que é a cidadania. E a gente vem mais pra baixo, tá? Essa opção aqui, ó. Team estrangeiro. Oi, Team. Ou SSN dos Estados Unidos. Não precisa preencher, tá bom? Aí nós vemos aqui nessa opção próxima, tá? Então, gente. Bem aqui, ó. Já vai aparecer. Apareceu essa tela. Aparece identificação fiscal, que vai aparecer o meu nome e o país onde eu moro, né? Aí bem aqui aparece essa primeira caixinha, né? Essa primeira caixinha, a gente não seleciona ela, porque é no caso de terceiros, né? Então, como a conta é minha, eu não tô preenchendo conta de outra pessoa. É minha, então eu não preencho ela. Aí é que aparece país da região de residência, tá? O Brasil, a gente não muda. Aí bem aqui pede linha de endereço. Bem aqui você vai colocar a rua onde você mora, né? E o bairro, né? Rua e número. E o bairro. Eu vou preencher aqui e já eu retorno com vocês. Bom, gente. Eu já preenchi a rua onde eu moro, o número. E preenchi o bairro também. Aí é que pede cidade mais embaixo. Se você for clicar aqui nessa setinha de cidade, não tem como você tá digitando, tá bom? Primeiramente, a gente tem que ir nessa opção aqui, estado. Clica nessa setinha de estado. E aí vai aparecer os estados do Brasil. E como eu moro no Pará, eu clico aqui, Pará. Após eu selecionar o estado, aí sim eu venho pra essa setinha da cidade. E aí vai aparecer todas as cidades que tem aqui no Pará. Eu moro em Xinguara, então eu tô procurando a letra X. Tá bem? Mais embaixo. Pronto. Xinguara. Aí aqui, mais embaixo, pede o CEP. Eu vou tá preenchendo o CEP aqui. Pronto. Já coloquei o CEP. Aí aqui tem esse quadradinho. Pergunta. O endereço de correspondência é igual ao endereço residencial permanente. Então eu clico, porque o endereço é meu, tá? Não é de terceiro. Aí eu venho aqui nessa opção próxima. Pronto. Após a gente vir aqui, aí já aparece aqui, ó. Acordo tributário. Você está reivindicando uma taxa de retenção reduzida com base em um acordo fiscal. Aí aqui aparece não. Aí aqui aparece sim. Esse sim é pra pessoa residente no país que tem um tratado com os Estados Unidos. Esse não é a lei fiscal dos Estados Unidos, pode impor tal. Resumindo, a gente tem que ir nessa opção aqui, ó. Não. Você pega e clica aqui em não, tá? Aí após, gente, clicar em não. Aí a gente vai aqui, ó. Próximo, tá? Próximo, tá? Eu não vou estar fazendo isso, mas eu vou aqui nessa opção aqui, ó. Confirmo que é ali. Apertei o quadradinho aqui, né? Confirmei. E vou aqui em próximo, tá? Após a gente vir aqui em próximo, aqui pede a assinatura da gente. Nesse caso, a assinatura é o seu nome completo, tá? Eu vou estar preenchendo aqui. Bom, gente, eu já preenchi aqui, tá? O meu nome, tá? Aí aqui pergunta, você é a pessoa listada na seção de assinatura? Aí você coloca sim, sou eu. Você clica nessa primeira opção. Aí aqui embaixo tem essa segunda opção. Essa segunda opção é se você é responsável pela conta de outra pessoa, um de menor ou um procurador de qualquer outra conta. Mas no caso, a conta é minha, então eu clico aqui, ó. Sim, sou eu a pessoa listada na seção e vou em próxima, tá? Pronto. Após eu vir aqui em próxima, aparece aqui, ó. Atividade de serviços realizado nos Estados Unidos e declaração, veracidade de informações. Atividade e serviço realizado nos Estados Unidos. Aqui, ó. Um indivíduo ou entidade identificada na seção de identificação fiscal realizou qualquer atividade, ou serviço para o Google nos Estados Unidos. Aí a gente vem aqui, ó. Não. Por quê? Porque nós não realizamos, no caso, o meu canal não realizou nos Estados Unidos, porque os meus vídeos eu posto aqui do Brasil, né? Eu sou do Brasil, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca não e aí clica aqui, ó. Confirmo que os serviços prestaram. Então, isso aqui, seleciona aqui esse quadradinho, tá? Aí a gente vem aqui um pouquinho mais para baixo, né? Aí vem aqui e fala assim, ó. Declaração de mudança de status, né? As informações fiscais fornecidas por você são para um perfil que já recebeu pagamento ou para um perfil novo que isso nunca aconteceu? Aí vem aqui essas duas opções. A primeira, estou enviando informações fiscais para um perfil novo que nunca recebeu pagamento. Aí, estou enviando informações fiscais para um perfil que já recebeu pagamento. No meu caso, eu vou nessa segunda opção, porque sim, eu já recebi pagamento do Google AdSense, né? Então, eu venho aqui nessa segunda opção e clico aqui nesse quadradinho também, né? Que estou confirmando que eu já recebi. E aí, eu venho aqui nessa opção enviar. Bom, gente, pronto. Nós já finalizamos o preenchimento do formulário. Está aqui a resposta, olha aqui, ó. Está aprovado, tudo bonitinho, tá bom? E façam aí, preenche o formulário de vocês. Isso é muito importante para manter sua conta atualizada, né? E se você gostou desse vídeo, eu gostaria de estar pedindo para você estar deixando o joinha para mim. Se este vídeo foi útil, se te ajudou, deixa o joinha para mim. Se você é novo, já se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E é esse o vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.